Ok, olha, deixe-me fazer a minha própria clara. Eu nunca vou dormir com você. Nunca! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quem vende a alma ao demônio, aprende que o capeta cobra com juros. Chega no plenário! É tudo! Não podemos deixar que Lula e Bolsonaro ganhem as próximas eleições. É verdade, vamos de Ciro Gomes. Ai, que cheio! Ai, que cheio! Quero destacar que hoje somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Um guinjutsu desse nível não funciona em mim. Filho, eu quero ter uma conversa com você. Ai, meu Deus. Sabe que seu pai dá aula pra adolescente? Eu conheço bem essa molecada e nessa fase ele só pensa em uma coisa, né? Sei, pai. Sexo? Não, filha. Eleições 2022. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada. É... O senhor é romântico, presidente? Eu sou bom de cama. Porque eu fico de um país todo. É verdade. É verdade. Rescuação é mais divertida do que se chama. A água e a água saiu quatro dias atrás. O oxigênio saiu até amanhã. É merda. Cara, eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho. Esse amor, segue o líder, segue o líder. Eu que corri atrás, agora você vai correr, segue o líder. Você não me indivina, você não me mete em medo. Mais alguém quer questionar por que a gente tá aqui? E vão questionar tudo. Ah, eu tô vendo que finalmente fez uma nova amiga. E eu aqui me preocupando se você ia virar uma tia do Zap. Que nem eu. É isso? Você tá roubando. Por quê? Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Olha, eu sei como tirar a Tamaris do sério. Assim que saírem, eu vou olhar lá. Isso aqui é um desrespeito ao Estado Democrático de Direito. Qual é o seu nome? As pessoas me chamavam de... Nicolas Pristagans. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu sei como se fosse um decente. Eu sei que enfim... Eu sei, vamos lá, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que vou mais se fazer... Eu sei. Eu sei. Eu sei.